Então bora para mais um tópico muito bacana para ajudar você a colocar aí o seu sistema para funcionar, independente de qual seja o seu sistema, você precisa ter efetividade nos seus resultados. Um assunto, mais um assunto bacana de se falar, controle de estoque. E aí, como que tal controle de estoque aí da sua empresa? Ah, Eduardo, mas é impossível eu ter controle de estoque aqui na minha empresa. Olha, não é impossível. Pode ser difícil, porque você vai precisar mexer nas suas rotinas, nos seus processos, para que você tenha resultado. Mas sim, é possível você ter controle de estoque. O que você precisa entender são quais são as portas que você precisa ver dentro da sua empresa e saber para onde está indo essas mercadorias, tá? Vamos falar um pouquinho sobre entradas. Quando nós falamos de estoque, a entrada é muito importante porque o controle de estoque, para mim, ele começa lá na fase de compra de mercadoria. Se você não tem controle das suas compras de mercadoria, vai começar a ficar difícil o seu controle, sua gestão de estoque, tá? Por quê? Quando você compra a sua mercadoria, é muito importante que você dê um feedback para a sua equipe de cadastro, para que eles possam estar preparados para receber aquilo que você realmente pediu. Então, é comum acontecer, na hora das entregas de mercadoria, muitos fornecedores entregam aquele produto que você não pediu, ou com a quantidade que você não pediu. E você acaba criando estratégias de venda sobre uma quantidade imaginativa que você teve na hora de comprar e que não chegou no seu estoque, no seu depósito. Então, tome bastante cuidado nesse processo de compra de mercadoria. Entrada de nota fiscal. Hoje, nós costumamos dizer que existem dois processos de entrada de nota. Aquele automático pela nota fiscal e aqueles manuais, quando você não quer utilizar a nota fiscal para dar entrada no sistema. Essa função de entrada de nota fiscal, ela precisa ser mais eficaz possível, porque nessa fase você está ligando pontinhos. Lembra da infância, quando a gente ligava pontinhos lá na pré-escola? Essa é a fase de entrada de nota. Por quê? Eu estou vinculando uma mercadoria que veio na nota a uma mercadoria que está no meu estoque. E isso eu vou ter que observar se o meu sistema está me dando suporte para conversão de unidade medida. Até porque o meu processo vai ficar mais fácil de utilizar na hora da entrada da mercadoria. Como, por exemplo, eu comprei um fardo de refrigerante Coca-Cola. Na nota fiscal vem lá um fardo. Inclusive, na descrição vem escrito fardo com seis. E no meu sistema eu vendo a unidade de Coca-Cola dois litros. Então, o que eu preciso fazer? Converter essa unidade um pela unidade medida fardo para unidade seis unitário, que é o que eu vendo dentro da minha empresa. Então, observe se o sistema está te dando suporte para isso e se você ou se é só você que não está utilizando essa ferramenta que vai ajudar muito na hora da entrada pela nota fiscal. E se o processo da entrada da nota fiscal é manual ou seja, não é utilizada a nota fiscal para isso, você vai lançando item a item lá. É basta você observar as quantidades que você está colocando e se realmente você está colocando o produto correto. Uma dica é que durante esses processos utilizem sempre a amostragem de um produto na mão. Chegou lá uma pilha de mercadorias uma nota fiscal de cinco páginas pede o seu repositor ali, o seu conferente para separar um item de cada para você fazer a validação na hora do processo de entrada isso vai garantir efetividade lá no seu controle de estoque beleza? Processos de saída nós temos saídas por vendas e isso é muito importante você entender e saber se o seu processo está funcionando quando nós falamos de venda é quando o cliente vai lá pegar a mercadoria e paga por ela está acontecendo de forma efetiva? Se o produto não tem cadastro ou ele está sem estoque como está sendo a validação disso você sabe como lidar com o seu cliente caso a mercadoria esteja com preço errado na gôndola isso tudo vai impactar o seu controle de estoque na prática nós vemos muitas empresas na hora de vender se um produto está com preço errado ou ele está sem cadastro coisa que você já vai ter resolvido com o bloco anterior que nós falamos sobre cadastro eles acabam digitando na calculadora manual ali e vende o produto sem o devido registro dele no sistema e isso impacta muito na hora de você ter o controle de estoque porque você vai perder total sentido disso daí uma outra possibilidade que dentro de saídas que faz você perder o controle de estoque caso você não observa são as trocas de mercadoria o procedimento de troca ele precisa ser documentado pelo sistema pessoal o sistema ele é matemático 1 mais 1 é igual a 2 não tem como o sistema adivinhar que uma mercadoria foi trocada e que essa mercadoria que estava com defeito foi enviado para o conserto ou ela foi devolvida ao fornecedor e reembolsado você precisa fazer com que essas rotinas funcionem dentro do sistema ah Eduardo mas isso é processo demais para mim fazer olha é só fazendo que você vai verificar qual é o processo que você vai realmente ver que é ineficaz para os resultados que a sua empresa precisa ter não adianta você falar para mim que quer ter controle de estoque mas não quer documentar as trocas aí seu cliente vai lá compra um chinelo e numeração não serve ele vai lá e troca por outro ou ele troca por uma cor que ele não gostou ou ele troca uma mercadoria e compra um prazo de validade vencido ou ele compra uma mercadoria com algum tipo de avaria e vai lá para trocar se você não tem os registros de troca ah Eduardo mas está trocando um pelo outro olha você precisa para a rotina da sua empresa funcionar para que os seus funcionários entendam que isso faz parte do processo da empresa independente se ele está trocando pela mesma mercadoria mas vai fazer com que ele ele realmente tem essa rotina integrada dentro da empresa tá bom eu separei esse tópico de percas sobras e brindes do menu de saídas porque isso geralmente não tem sido dado muita atenção pelas empresas quando você tem uma perca um produto que sobra na hora da desossa no açougue ou alguma mercadoria que você quer doar ou dar de brinde para alguém você também precisa documentar isso no seu sistema tá existem vários processos que você pode utilizar inclusive as baixas fiscais que você tem que dar dessas mercadorias para que não impacte o financeiro ah eu não vendo no PDV porque senão vai dar falta no caixa mas quem falou que tem que vender percas sobras e brindes possuem operações gerenciais e fiscais específicas para que você dê baixa do seu estoque e o seu sistema sabendo dessas informações ele vai te apresentar o controle de estoque de forma efetiva tá bom por último eu quero falar de algo muito polêmico no controle de estoque que é isso daqui consumo do dono e aí como que você consome na sua empresa será que você tem sido o grande vilão do seu problema de controle de estoque sua mãe sua sogra sua filha sua esposa pega mercadorias dentro da sua empresa sem mesmo falar com ninguém isso realmente é um grande problema se você não tem capacidade de ser o próprio cliente da sua empresa você tá gerando um grande mau exemplo para as outras pessoas que estão ao seu redor então é muito importante você entender o consumo do dono precisa ser registrado você é dono da empresa você não é a empresa então se você quer consumir na sua empresa ah mas eu posso pagar um preço de custo pela minha empresa enfim isso já é uma decisão sua mas precisa haver o processo de venda eu não vou pagar na hora vai descontar do meu salário da minha retirada faça um crediário abra um crediário ali e lance essas vendas mas é importante que você tenha esses registros todos no sistema já vi até alguns clientes que reclamavam que nunca vi o lucro da empresa depois que nós implantamos essa rotina que ele foi ver lá o contas a receber dele rapaz realmente era ele a própria família que estava comendo todo o lucro da empresa pessoal então falar sobre controle de estoque é muito importante que nós entendamos isso depende muito mais das pessoas que estão ali por trás do que do próprio sistema o sistema tem que ter recurso campo para você digitar e realizar as operações mas você precisa ter a rotina muito bem definida na sua empresa um outro tópico que eu marquei aqui e eu quero falar algumas pessoas falam para mim assim Eduardo mesmo fazendo tudo isso aqui certinho eu ainda tenho encontrado furos no meu estoque eu vou dar uma dica crie uma rotina de contagem periódica é somente com a contagem periódica que você vai conseguir identificar os erros essa rotina ela vai trazer eficácia lá no controle de estoque mas depende muito mais das pessoas envolvidas tem algumas empresas hoje chamando até esse setor de prevenção de perdas e danos porque você vai começar a achar problemas que às vezes você achava que não acontecia com você como roubos furtos extravios e na hora de você fazer a auditoria do produto você vai criar um vínculo das rotinas que você está acertando aqui de entrada e saída mas essa mercadoria mesmo assim não está lá e aí você vai achar os erros o sistema hoje tem capacidade de oferecer para você ferramentas que vão facilitar essa contagem para que ela aconteça de forma mais rápida como aplicativos para contagem coletor de dados enfim você não tem que se preocupar com o meio que você está fazendo faça tenha essa rotina de contagem periódica dentro da sua empresa beleza? vamos para o próximo bloco 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 vamos para o próximo bloco